Estamos aqui perante um grande cartaz, vamos agora assistir a um duelo entre Adalto Neto e António Garcia, um combate em 65.8, vamos ter a oportunidade de ver também Bruno Estrela com Elton Bamba e Ajmeli Castelhanos com António Lima e como há pouco referi, Cowboy Alex Oliveira frente a Kiefer Crosby, será um grande evento, está a ser um grande evento e Portugal já merecia mais um evento deste nível. E para o canto vermelho, por favor, pode ver Neto Oliveira! E agora chamado Adalto Neto para o canto encarnado, temos Vanderlei Silva no Porto, conhecido como Cachorro Louco, uma referência para, no mundo do MMA, eu penso que será uma das cinco maiores referências, arrisco-me a dizer, de sempre, é o que é do tempo do extinto valto, do praia, de batalhas épicas, todos nós crescemos a ver Vanderlei Silva, uma palavra também da prece e de parabéns para Diego Faísca por fazer este espetáculo. Exatamente! Tu que também fazes este tipo de eventos, sabes bem, dificuldade que é, falávamos há pouco em off, e aqui o Diego com um excelente, excelente trabalho. Os nossos parabéns a Diego Faísca por ter conseguido este espetacular evento. O MMA está de parabéns em Portugal, nota-se que o desenvolvimento da modalidade, e cada vez mais há galas de MMA, e nós temos aí o Cachorro Louco, aí no Porto, isto é surreal, é bom, é dar a continuidade e o MMA está a crescer, de olhos vistos. Temos também o Maluque Beleza, Rui Unas, como um dos apresentadores deste evento, ele que é um senhor que gosta muito de esportes de combate, conhecedor, antigo praticante, penso que se chegou a fazer uns combates de jiu-jitsu brasileiro, e ele que foi um wrestler, e está aqui a dar o seu contributo, também ele, a ajudar o MMA nacional a crescer. Houve aqui também um espetáculo de Hungria, mas sem dúvida, aqui falávamos há pouco, Wanderlei Silva é um deus no mundo do MMA. Já se encontrou dentro daqueles dois atletas, vamos para um combate na categoria de 65.8, são todos atletas no circuito profissional, aliás, como podemos ver, o combate é previsto em três rounds de cinco minutos, e Giovani, esperamos aqui, faz um grande duelo. Uma grande produção. Tem sido bons combates. Sem dúvida, nós tínhamos aqui a oportunidade de estar aqui a ver, venezuelano, 25 anos, 4-3, um recorde positivo. Aqui temos o trato do Canto Vermelho, 26 anos. Bom currículo a este atleta, 5-1, ou seja, 5 vitórias e uma derrota para este atleta. Um pavilhão muito bonito, a receber um evento muito bonito. É verdade. Mandar aqui início ao primeiro round de cinco minutos. Veremos, chega ao fim, exatamente. Começa ali o habitual estudo por parte das atletas, tenta ali conquistar o centro da Cage Neto, o atleta da equipa de calça negro, o outro lado chega nos Anthony Garcia. Agora ali bem a mão esquerda ao tronco. Faz um bom pressing, agora ali trabalharem também junto ao agrado. Horta, nada foi esquecido. Temos visto, temos só para acompanhar este evento, nada foi esquecido. Tudo ao pormenor, tudo muito bonito, como o MMA merece. Exatamente, o que tenho visto, espetacular. Mesmo a parte da organização, federação, acho que estão todos parabéns. Os combates também têm sido bons, claro que alguns mais rápidos. Faz parte isto. Faz parte. Há pouco ali uma tentativa de um cotovelo, pareceu-me. Agora aí, muito forte aquele joelho, tenta novamente a guilhotina. E vamos ver, vai puxar ali para baixo, para a guarda. Ok, vai. E bateu, bateu, finalizou na guilhotina. E aqui está a vitória de Neto. Vitória a 57 segundos do primeiro round, uma guilhotina. Muito forte fisicamente. E aqui está, a beleza da MMA. Acaba o combate, cumprimentam-se. Têm tido combates muito rápidos. É verdade. Nós que entramos aqui neste que foi o nono combate do evento. Ainda vamos ver Bruno Estrela, Elton Bamba. São atletas que conheces. Sim, sim. E depois, obviamente, o Cowboy, que é aqui um dos grandes chamariz deste Rise Fighting Championship, o pai de Diego Faísca. É a luta de cartaz. Vamos falar de um homem com muita experiência no UFC. Um homem com muitos combates no UFC. Repara, ele entrou no UFC, que é a grande liga em 2015. Do outro lado, o seu adversário com muita experiência no Blattor. São assim os dois eventos mais fortes. O UFC é a grande liga. Uma finalização muito rápida. São 21 combates de Cowboy no UFC. Horta, é muito combate no UFC. É lutar muitas vezes na Champions League. O seu adversário, o Big Daddy. Também com um grande percurso no Blattor. Aqui está Neto Oliveira. Foi um grande combate. A luta de liga, uma bilhetina, uma técnica do Jiu-Jitsu. O Ryunas, o maluco Beleza, vai então aqui trocar umas ideias com o Neto. E ele sabia que a vitória iria chegar. Conseguimos aqui perceber essas indicações. Sente-lhe uma bilhetina muito justa. No Super Boca Arena está o nosso colega Bruno Cabral. Bruno Cabral, tens contigo a referência.